E aí família, mais um vídeo aí no canal, nós vamos participar hoje aqui da feirinha de Santo Antônio que acontece todo mês de junho, vamos comer ali uma cocadinha, vamos ver como é que está lá, todo mês de junho, todo mês de junho a turma vem pra cá, fazer uma festa aqui em Duque de Caxias, aí o que acontece, aí hoje a gente vai dar um pulinho lá, pra ver como é que está lá hoje, começou ontem né, começou ontem, vai até domingo, eu acho que até domingo ou até segunda, você que ainda não está inscrito no canal, dá uma moral pra gente, se inscreve no canal, clica aí no sininho notificação e não esqueça de deixar aquele joinha abençoado hein, aquele joinha abençoado, aqui é a festa, a festa de Santo Antônio né, aqui em Caxias todo ano, e aí família, mais um ano, festa de Santo Antônio, chegamos hein, chegamos, desde ontem dia 8, que começou aqui as golosemas, os eventos, olha o baiano voltou aí outra vez ó, mais um ano, você conhece aqui, esse evento que acontece todo mês de junho, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, dá uma olhada, dá uma olhada nisso aqui, é muita comida gente, é muita comida, é muito doce, muito salgado, é muito churrasco, e o povo aí ó, firme e forte aí ó, é isso aí, ó, olha, olha quebra queixo lindo, aqui tá a igreja Santo Antônio, presidente Kennedy, olha a olhada nesses dois, eita cara já é, cara já é da Jô, gente, essa hora é hora de comer, essa hora é hora só de mastigar, só de comer, olha pra isso aqui ó, dá uma olhada nisso aqui, lindo, 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 olha as porcadas gente, dá uma olhada, tem como vir aqui? não pegou uma porcada dessas? Ainda porcada linda? Fecha de Santo Antônio Todo mês, todo ano aliás Todo mês de junho Todo mês de junho Essa avenida aqui eu já filmei pra vocês Vocês já viram outros vídeos, né? Aqui quando eu vou colocar no kart depois Isso aqui é uma passagem de muito carro Muito carro, muito carro mesmo Mas quando chega esse mês de junho Aí a prefeitura fecha tudo Fecha tudo Churros e batata Aí a prefeitura vem, fecha tudo E coloca a barraca Lá na frente tem um palco Tem apresentação Não sei se já começou, Rocha Copim Ó Eita lasqueira Olha Coisas do Nordeste Aqui é a minha barraca predileta E nem começou, viu? Mas dá uma olhada na multidão Dá uma olhada Vai dar seis horas da noite ainda E olha como tá Olha aqui como tá Nem começou Nem começou Essa festa começou ontem, dia 8 E vai até terça-feira Pelo que me informaram Vai até terça-feira Gente, isso aqui é um VUCO VUCO Estamos em Duque de Caxias Rio de Janeiro Estamos aqui na festa de Santo Antônio E o mês de junho E o mês de julho todinho Sempre vai ter um lugarzinho no Rio de Janeiro Que vai ter uma festinha dessa aí Uma comemoração Que é o mês de São João Do Nordeste E o mês Do Santo Antônio Aqui no Sudeste, né? Olha o nosso agudo doce aí, ó Bom demais Dá uma olhada Banquinha dos churros Dá uma olhada Nessa cocada aqui, ó Cocada de abacaxi Pé de moleque Maracujá Cocada só de corpo Bão demais Aí, ó Carro de sol Aí, pica o carro de sol Eita Coisa boa Gente, ajuda a gente aí no canal Dá um like aí Compartilha aí os nossos vídeos Pra gente crescer na plataforma, hein? Olha o camarão Olha o camarão Eu vou pegar um espeto desse É claro que eu pego Aí, ó Pedacinho do amor Ó Coisa gostosa Muita gente, gente Muita gente Isso aqui vai até tarde Isso aqui vai até uma hora da manhã Duas horas da manhã Termina antes aqui a apresentação nos palcos, né? Mas a turma fica por aqui até tarde Até tarde É isso aí Estamos chegando no palco É o único palco que tem de apresentação, né? O único palco de apresentação É aqui do lado Estão preparando o palco de apresentação Da avenida aqui de uma ponta a outra O palco de apresentação fica aqui, ó Deixa eu ver se eu lembro o nome desse palco de apresentação aí As crianças se divertem, né? As crianças se divertem Olha aqui, ó Se sair lá pra mais tarde Hoje ou amanhã Ou só sábado e domingo Vai ter... Não, acho que hoje mais não Hoje ainda não Hoje ainda não O povo ainda tá acabando de montar Não sei não, viu? Não sei não Olha a estrutura aí da prefeitura A turma trabalhando pra fazer funcionar as coisas aí, ó Defesa civil É isso aí É isso aí Olha o palco O que? Olha o palco Muita gente, olha que está começando a aquecer agora. Está começando a ferver agora. Daqui a pouco você vai ver como é que isso vai estar. Muita barraca de cocada, muita barraca de doce. Essas cocadas acabam com a nossa diabetes, né? Muita barraca de cocada e de doce. Esse camarão. Coisa linda, olha. Isso aqui é a festa e a diversão do povo de Caxias. Todo mês de junho, todo mês de junho, o povo está aqui na rua. Todo mês de junho tem esse evento. Todo mês de junho tem comida para o povo. É comida para valer, viu? É comida gostosa. Aqui é o lugar da comida. Olha a cocadinha. Olha a cocada, a cocada linda. Eita, diabetes. Te vira. Gosta da maçã de jamor aí, ó. Esquiluleto. Vamos correr que eu estou no rio. E aí, gente. É isso aqui, ó. Tem o milhinho. Tem a canjica. Tem a canjica. É bom demais. Não adianta. Vou mostrar só comida para vocês. Só comida. Só comida. É o mês da comida. É o mês do doce. Aí, ó. O colega, qual o preço? R$ 7,00. Isso aqui é a barraca da doçura, gente. Aí, ó. Aqui é a barraca da doçura, viu? Vem para cá. Que até terça-feira tem comida para vocês aqui. Pois é, pois é. Pois é, gente. Isso aqui é a nossa festa. Pegou o quê? Quebra-queixe, bolo de envio. É R$ 7,00? R$ 8,00. É R$ 8,00. Peguei um verdadeiro bolo para tudo de envio. Não, deixa eu ver. Acho que é maior, porque a mesma banca ali na ponta é R$ 7,00. R$ 8,00. R$ 7,00. Eita, sua aldeia na cocada. E eu vou para lá, seu porro. Espeitinho de camarão e eu vou para lá, viu? Aí, ó. Ó. Aqui é bom, viu? Aqui é bom. Aqui é forte. Dá uma olhada nisso. Vamos comer o espetinho de camarão? E aí, família? E aí, família? Vamos comer o curau? Tem um curauzinho por aqui. Tem um curauzinho. Tem um curauzinho aí, irmão? Aqui, ó. Eita, morte. Comer um curauzinho. Vamos comer o curau? Olha o curauzinho aqui, ó. Oi? Olha o curau. Daqui a 15 minutos, irmão. Tá. E dá outro curau, né? Tá aqui, ó. Pra levar. Tem uma sacolinha aí, chefe? Ó, vou levar um. O que é os dois? Você gostou? Ótimo. Ótimo. Tem milho aqui da zona? Milho não. Tá? Tá com medo, irmão. Só tem curau. É, o deve ela leva. Gente. Tá ótimo. 10 reais cada um. É isso? 10 reais. 10 reais cada um. Curau. No Nordeste chama de canjica, né? Aqui no Sudeste a gente chama de curau mesmo. Vamos? A gente vai ver se consegue comprar um espetinho de camarão, gente. Não sei quanto é. Pergunta, socorro, quanto é o camarãozinho. Ó. Cada um mais lindo que o outro. Dá uma olhada. Esse aqui é o espetinho do Marco, viu? Aí, ó. 6 camarões. Camarão fresquinho. Pastel do japa, gente. Pastel de carne. Tá tudo tão caro aqui que eu pensava que o pastel tava caro. 7 reais. 7 reais. Preço de feira. Ó. Como tá bonito o pastel. O pastel. O que é isso? Leva alguma coisa aí, Vicente? Oi. Maracap, Coca-Cola, caldo. Vai querer o quê? Não? Tulo. Não, por enquanto não. Só isso, Chef. Ó, como tá recheado esse pastel, gente. Tem carne, não tem? 7 pontos. Como tá o teu, Lu? Ó, recheado, hein? Recheado. Pastel tá ficando. Aí, gente, que legal. Tá vendo? Águas do rio. Você vem aqui, eles te oferecem um copo muito legal. Aí você vem e toma uma aguinha aqui em minerais. Águas do rio. Coisas do rio de janeiro, hein? Pois é, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Mais um ano de festividade aqui em Duque de Caxias. Aqui é a festa de Santo Antônio. Comemorando aqui. Começou dia 8. Ou seja, ontem, não é? E vai até terça-feira. É isso aí. Muita gente na rua. Muita gente vindo. Vai até as 2 horas da manhã. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Muita gente. E aí, Lu? Mais um ano. Terminou, né? Tchau, tchau. Se inscreve aí no canal da gente. Dá aquele like. E compartilha aí. Vamos compartilhar. Terminamos mais uma festa aqui em Santo Antônio. Vamos lá. Um abraço.